O crescente número de alunos e o vendaval registrado em 2016 são apontados como as principais causas. O problema de carteira desde que começamos a ter um número maior de alunos, porque a escola nem sempre teve um número maior de alunos, mas isso tudo acontece na zona onde a gente vive, devido à localização geográfica. Então, o Boquício está sendo uma zona muito habitada agora, então estamos a ter um maior número de crianças. Nós começamos a enfrentar essa dificuldade a partir de 2016, depois do vendaval que houve, nos dois períodos. Então, tivemos problemas da cobertura de dois pavilhões, totalizam seis salas. Então, a partir desse momento, nós ficamos sem carteiras, porque tínhamos carteiras que a madeira era aquela madeira compreensada, aquela que sempre que apanha água, destrói-se. Então, ficamos sem carteiras a partir desse período. A outra causa é a vandalização deste bem por residentes dos arredores da escola, sobretudo aos fins de semana. Uma vez que não temos segurança total aqui na escola, as crianças, durante o final de semana, vandalizam as salas. Esta situação não agrada aos alunos e que, em alguns casos, tendem a interromper as aulas quando há mau tempo, por exemplo. Eu não se sinto bem. Por quê? Para combater este mal, a direção da escola primária completa de Boquiço optou por soldar as carteiras, para que elas não sejam facilmente movimentadas. As medidas que a escola tomou foi de soldar as carteiras usando varões metálicos. Então, assim, as carteiras já não se movem. Assim, sendo minimizados a situação de movimentação e destruição das carteiras. A escassez de carteiras associada à falta de salas de aulas contribui para que os alunos tenham um rendimento negativo. O aproveitamento pedagógico, de forma generalizada, dos alunos, não tem sido o que nós, como professores, gostaríamos de ter. Porque, infelizmente, eles se encontram numa situação em que estão sentados debaixo de uma árvore. As crianças que estudam nas sombras, principalmente, elas passam muito mal, porque temos as árvores, elas estudam debaixo das árvores. Então, aquele nevoeiro, quando cai, aquela água coteja nos cadernos da criança, então não permite com que as crianças estudem. Temos uma estrada de perto, não temos um muro para vedar a escola, e estão sempre a passar pessoas. Se não são alunos, são encarregados que passam da própria sala. E acaba sendo... Há muitos estímulos, muitas distrações para a criança. E assim acaba prejudicando no próprio aproveitamento da criança.